Olá, nosso segundo episódio falando aqui sobre a nossa musa inspiradora, Mabalã, mamãe de biquíni. E a gente quer saber sobre como ela, nesse segundo episódio, como ela é essa musa inspiradora, o que ela faz, quais são os segredinhos dela para ser quem ela é, para inspirar muitas mulheres. Eu aqui, doutora Cristiane Sonsino, com a minha colega doutora Gisela Garcia. Gi, nós vamos fazer as perguntas mais críticas para inspirar as mulheres e para nos inspirar também, né? Tá claro, né? Porque a gente vai querer seguir algumas coisas, as receitinhas dela, aquilo que dá para ser feito, nós vamos fazer, viu, Mabalã? Quais são os segredinhos da Mabalã? Seja muito bem-vindo, obrigada por estar conosco. Gente, é um prazer, né, falar sobre a mulher, que a gente é uma caixinha de surpresa e cada um com a sua surpresa. Então, é muito bom saber que a gente inspira, que a gente muda a vida de pessoas. Isso, para mim, é maravilhoso. Quando vocês me convidaram, na hora, eu topei porque eu amo estar aqui, eu amo falar disso, eu amo compartilhar um pouquinho da minha história e quem eu sou. Como eu sou. O Mar, no episódio anterior, a gente comentou sobre a virada de chave, né? Existe um momento na vida em que a gente toma decisões, assim. Teve algo para você que foi muito significativo no sentido de falar, não, agora eu vou mudar? Ou não? Veio... Vamos por partes, tá? Você começou isso na fase da estética, né? Porque aquela fase da estética que você buscava, estética... Estética, é o que eu ia falar. Mas você norteou por alguma virada de chave. Então, gente, a história da Mariana saudável começou muito lá atrás. A Mariana era zero saudável, né? Vamos pegar aí um gap de mudança. A Mariana não era nada saudável com seus 18 anos. Era, nossa, a pessoa que mais comia errado. Não comia uma fruta, um legume ou nada. Nunca me via dentro de uma academia. Eu nunca fui gordinha, nunca fui mexinha, mas... Era diferente minha massa corporal, vamos dizer assim, com 18 anos. E eu casei muito nova. Eu casei com 21. E aí, quando eu fui casar, eu quero colocar o vestido, eu quero estar muito magra. Sonho de menina, né? Eu me casei uma menina, 21 anos. Quando que hoje você vê uma menina de 21 anos casando, né? Hoje eu tenho 34. Então, o gap de mudança foi aí. Eu comecei a tirar o refrigerante durante a semana, tirar o lanche durante a semana. Comecei a fazer aula de bike, eu pedalava 20 minutos na aula de bike, morria. E foi indo. Só que eu falo, isso é um bichinho que pica a gente. Então, foi indo. Né? Aí, eu casei, cheguei no estilo que eu queria. É... Não era nada muito absurdo, então foi fácil, assim. Mas é um resultado construído. É, gente. Eu queria deixar muito claro, quando eu falo foi fácil, foi pequeno... Não foi fácil. Tirar o açúcar, tirar o refrigerante. Para uma pessoa que não consumia nada saudável. Jovem. Jovem, entendeu? Então, assim, não foi fácil, mas foi uma construção. Aí, eu tive uma virada de chave, né? Eu peguei o gostinho. Eu falei, nossa, eu posso. Isso é natural. Todo mundo que começa a ir na academia, todo mundo que começa a fazer uma alimentação saudável, a hora que ela vê uma mudança, ela começa a se apaixonar pelo sacrifício. Eu não conheço ninguém que viu a mudança e não se apaixonou pelo sacrifício. Então, só que aí eu tive o extremo, né? Que eu falei aqui para vocês. Antes da Mona Lisa, eu cheguei no extremo que eu queria aquele corpo magro, sem a celulite, sem nada. Sem nada. Eu não consumia nada. Eu era chata, eu era antissocial, porque eu só ficava em casa, porque eu só conseguia comer da forma que eu comia em casa, né? Então, eu tive essa mudança, aí veio a Mona Lisa, veio a gestação, vieram 20 quilos. Uma história que até muita gente conhece aqui, né? Vieram 20 quilos e aí começou a mamãe de biquíni e aí eu comecei a entender o saudável. Mas eu tive os extremos, né? Tive o extremo que eu era zero saudável, tive o extremo que eu só pensei na estética. Ah, eu era saudável porque eu tinha acompanhamento com o médico, mas não era saudável psicologicamente. E a gente, quando a gente fala de saudável, eu acho que a gente tem que trazer um equilíbrio entre a cabeça, o corpo, né? O estético, então tem que ser um conjunto. Se tem uma coisa em disfunção, já não é saudável. Tem gente que nunca tá feliz, né? Nunca. É. Nunca tá feliz. Mesmo estando bonito, aos olhos do profissional, porque a gente sabe avaliar o que é uma harmonização. Sim. E muitas vezes a pessoa estando harmonizada, pra ela não tá bom. Ela se vê torta, se vê feia, se vê... Às vezes não tem mais o que fazer, tem como manter e sempre dá alguns retoquinhos, mas a pessoa pode desenvolver algumas disfunções. E aí eu falo que não é mais o estético. Isso. É. É o psicológico. É. Todo mundo tem isso. Todo mundo. Eu já passei por isso, que eu me olhava, eu me achava gorda nessa época. Tinha 8% de gordura. Nossa. Era assim, eu só tinha peito, porque era silicone cabeça. Eu era magra. Se pegasse meu braço, eu era magra. Só que eu não me via assim, né? Usava roupa infantil, pra vocês terem ideia. Naquela época eu pesava 48 quilos. Hoje eu peso 64. Entendeu? E você fala, Mariana, que corpo você prefere? Óbvio, fico de hoje. Com mais massa, magra, né? Com mais massa. Eu tenho minha gordurinha, eu tenho minha celulite. Ainda até esse dia, eu tava lá na loja, foi uma cliente. Ela colocou um short, que inclusive eu tava com igual. Ela falou, ai não, mas aparece minha celulite. Falei, minha filha, quem que não tem? Eu também tenho, ó. Tá aqui aparecendo. É lógico, a gente não usa uma coisa ridícula, né? Estamos falando de normalidade. Falei, mas eu também tenho. Uai, eu vou deixar de usar? Não vou deixar de usar. Pô, então aqui, ó, aprova. Porque, gente, é natural, né? Sou mulher, né? Sou mulher, tenho hormônio. É. Tem uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali. Tem a que você tá mais sequinha, tem a que você tá mais inchadinha. E é assim, mas buscando um equilíbrio sempre entre saúde, entre mente, entre tudo, né? É. Omar, sabe, eu vejo você falar e eu vejo que pessoas boas tiveram ao seu lado. Profissionais te ajudaram a manter esse equilíbrio. Sempre. Eu falo assim, que eu vou sempre pra academia, mas muito cansada. E vou, e falo, ai, será que hoje eu vou? Vou. Depois, você nunca se arrepende. Nunca. Eu não me lembro uma vez de eu ter saído da academia e ter dito assim, nossa, me arrependi. Nunca. Eu me arrependo quando eu desisto. Quando eu me saboto. E aí eu me arrependo. Aí no dia seguinte eu falo, poxa, não fui. E aí eu vou dormir falando, poxa, eu devia ter ido. Mas o depois, nunca. E as mulheres fazem muito isso, né, Cris? É, é, e eu acho que quando ela falou assim, ah, já fui cansada, meu personal falou que eu não ia fazer cardio, né, você tava contando, e vai fazer o treino. Então, esses profissionais, eles são importantes na vida, né? São super importantes. Na promoção de saúde. O psicólogo te colocando a par de que você realmente precisa, né? O nutricionista te mostrando os seus exageros, os seus... Suas faltas. Suas faltas, é. Bons profissionais, vamos dizer assim, é bons profissionais. Eu falo que as profissões existem pra serem usadas, né? Cada um com o seu valor. Então, eu sempre priorizei muito o profissional, sabe? Eu sempre admirei. É uma área que eu gosto muito. Então, assim, eu tenho verdadeira admiração por quem promove a saúde. Seja em qualquer segmento. Você é uma profissional da área da saúde, né? É, eu sou uma... É importante falar isso. Você tem essa noção, né? E comecei nutrição, né? Durante um período aí de mamãe de biquíni, eu comecei a fazer faculdade de nutrição. Mas, como o trabalho tomava muito meu tempo, e nunca foi um sonho clinicar. Mas sempre foi um sonho. Aprender e ter propriedade pra falar. Eu sempre tive muito cuidado com o que eu passava na rede social e o que eu passo. Toda vez que eu falo, eu falo e nem converso aqui com vocês. Pra Mariana, isso funciona. Pra você, pra Cris, pra gente, não sei. Você precisa de um profissional. Você precisa ver como que vai ser. Então, eu sempre quis pra poder falar um pouco mais, né? Mas o trabalho não deixou. Até, inclusive, essa semana eu tava vendo de fazer uma faculdade de estética. Por quê? Você quer trabalhar com estética? Não. Mas eu amo tanto essa área que eu queria entender um pouco mais. E ter mais propriedade pra falar, sabe? Dos benefícios que a estética pode trazer pra gente. Por isso. Mas aí, meu marido olha pra mim e fala assim, e que horas que você vai fazer só pra gente entender? Aí a gente volta e fala, não. Porque tem que ir lá. Tem que sentar na carteira. Tem que se dedicar. Mas você já pode ler sobre o assunto que você já tem conhecimento pra isso, né? Sim. E é até engraçado que eu adoro trocar, assim. Conhecer profissionais. Não trocar. Eu tenho profissionais que me acompanham há muito tempo. Mas eu adoro. E às vezes eu vou em alguma consulta, uma outra. E eu só fico observando. Eu falo, não, mas gente, isso não é assim. Não funciona comigo isso. E aí, como que você vai debater com um profissional, né? Que não funciona. Então, eu estudo muito. Eu leio muito sobre a área da saúde, a parte de nutrição, de nutricêuticos, de dermocosmédicos. Eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito. Acho que tudo bem é agregado. Esse é seu diferencial também, eu acho. Porque a gente confia no que você fala. Eu acho legal. Ela não tá falando assim, ah, eu vi no TikTok, eu vi no YouTube. Não. Eu troco experiência com profissionais. Eu estudo. Então, é diferente, né, gente? É diferente. Eu amo ler sobre um cosmético que sai no... Mas lê é uma coisa antes, né? Material técnico, é. É, entender o que que tem de composto ali dentro. Qual que é a ação que ele tem. Mesmo de nutricêutico. Eu adoro perguntar. Tava agora numa reunião com uma nutricionista de outros projetos. Comecei a perguntar algumas coisas que eu tava lendo de alguns artigos. Falando sobre o refrigerante zero, sobre o suco. Mas por quê? Simplesmente pra eu ter conhecimento. Pra eu entender aquilo, sabe? E tudo que eu passo ali no Instagram, seja de produto, seja de alimentação, de tomar, de tudo. Eu faço. Eu usei. Se eu nunca usei, eu falo, ó, gente, recebi isso daqui agora. Eu amei. Mas vou testar e conto pra vocês. Achei muito legal a composição. Achei muito legal tudo. Eu vou testar e conto pra vocês. Porque é isso que a gente busca na internet, né? A gente é uma verdade. É você saber o que é real, o que não é. Vixe, quantas brigas eu já comprei com profissionais que me acompanham. Com empresas que me patrocinavam. Porque, às vezes, não dava o respaldo pra alguma seguidora ou deixava. Gente, eu compro a briga. Porque eu acho que é obrigação do profissional ou da empresa, da marca do produto. Realmente, fazer o que é proposto. É. Mas é porque você é uma profissional que trabalha. O seu trabalho dentro da sua rede social é profissional. É. Esse é o grande diferencial. É profissional. Ela profissionalizou. Realmente. É. Isso é bacana, né? E é o real, né? É o real profissionalizado. É. Uma, mas assim, sua rotina, ela é algo difícil de se cumprir? Não. Assim, por exemplo, quando você tá num grupo de amigos, vamos falar assim, ah, te chamam pra uma pizzaria. Você vai, não é? Vou, como, como sobremesa, tomo vinho, eu vivo aquele momento. Isso é de uma forma mais moderada. Lógico, eu sei que, assim, o que é suficiente pra Mariana? Um, dois pedaços. Por que que eu vou comer três? Pra ficar passando mal? Pra me arrepender no outro dia? É. Não, eu vou no suficiente. Eu brinco muito com a palavra pertinente. É pertinente eu comer uma pizza numa sexta-feira à noite com os meus amigos em uma pizzaria? Uhum. É pertinente? Uhum. Agora, é pertinente eu comer uma pizza quarta-feira à noite na minha casa sozinha? Não. Não é? Não tem por que você fazer isso. Então, assim. Pode ser parte de um programa, né? Eu vivo o momento. Eu vivo quando eu tô com os meus amigos, eu vivo. Eu sou a pessoa que mais cozinha quando a gente viaja em turma. E faço risoto, faço doce. Eu amo cozinhar. Faço minhas coisas saudáveis. Café da manhã sempre sou eu que faço a crepioca pra todo mundo. Tento trazer. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. Então, eu vivo. Eu acho que eu quero viajar com ela. Então, eu tô. Pode viajar, gente. Me convida que eu vou na próxima. Eu cozinho. Faço a crepioca. Faz a comida saudável. Ainda me ensina o que eu tenho que fazer. Ali na loja, minha loja, pra vocês entenderem, é um showroom, né? E vamos lá? Nós vamos lá? Vou esperar vocês lá. Com certeza. Somos em três. Somos eu, do fitness e do biquíni. A Carol, que é da lingerie. E a Mari, que é da semi-joia. É uma sala grande. A gente fez nós três ali. E elas falam. Só de conviver com você, a gente emagrece. Porque aí eu compro salada. Eu levo salada pra todo mundo lá. Pra gente comer durante o almoço. Aí eu falo. Aí, às vezes, eu chego super feliz. Gente, eu comprei abacaxi. Elas falam. Mariana, você chega numa felicidade que você comprou abacaxi. Cadê o bolo com café? Cadê o bolo? Então, assim. É muito legal. A minha marida mesmo fala. Eu amo as saladas que você faz. Porque eu incremento, gente. Aí eu ponho salada. Eu ponho grande pica. Então, eu gosto realmente disso. Isso virou. Mas eu me permito aviver o que é proposto ali pro momento sendo pertinente. No dia a dia. A gente sempre tem algum dia que a gente tá cansada, exausta, desanimada. Pegou uma energia ruim e a gente tava falando assim. Deu uma bad. Aconteceu alguma coisa no trânsito ou na família. Como é que você faz pra se reenergizar? Pra voltar nesse momento de autocuidado, com motivação? É muito engraçado. Porque eu tenho... Isso me emociona. Porque eu tenho dois fatores que me ajudam muito forte nisso. Primeiro, é Deus. Eu sou muito apegada a Deus. Eu tenho muita fé. Eu não tenho religião definida. Se você falar Mari, não tenho. Mas eu leio a brilhinha todos os dias. Eu tenho o meu ritual. Não tô aqui pra falar de religião. Então, toda vez que eu tenho uma energia muito ruim, que eu tô muito mal, eu rezo. Tem duas orações que eu gosto muito forte. E falo, Deus, me tira disso. Ou me mostro por que eu tô passando por isso. Porque tudo tem um porquê na nossa vida. E sabe qual que é a minha maior motivação? São as minhas seguidoras. Porque eu sei que elas esperam de mim essa força. E muitas vezes, é elas que me dão essa força. E porque às vezes elas estão passando por um momento ruim, aí você pensa, poxa, eu posso ajudá-las. Mas essa semana, esse começo de ano foi muito marcante pra mim, porque eu tive dois depoimentos muito fortes de seguidoras. Uma seguidora eu encontrei na Bahia. Ela é minha seguidora desde 2016. Ela tem uma foto comigo em 2017, que a gente se encontrou no Parque Raia. Ela falou, eu tô mudando minha vida por causa de você. Eu já emagreci 17 quilos com os seus projetos. Você me ajuda muito. Você é uma inspiração. E foi, em 2017. Passou, eu amei. Ela me encontrou na Bahia. Ela falou assim, eu não tô acreditando que eu tô te vendo aqui na minha Lodinel. Ela falou assim, se hoje eu sou quem eu sou, eu devo a você. Eu falo todos os dias pro meu marido de você. Ela fez um texto gigante. Depois, numa postagem, falando sobre toda a nossa história. Isso mexe muito comigo. Porque aí você fala, caramba, realmente... Não, eu chorei horrores. Eu tô arrepiada também. Eu falei, eu sou capaz... Gente, olha só. Quem sou eu no mundo, né? Porque olha quantas pessoas tem no mundo, né? Quantos milhões de pessoas tem no mundo. Aí você escutar uma outra pessoa que seja uma. Falando que você foi fundamental pra mudança da vida dela, pra ela melhorar, pra ela evoluir. Olha o peso que isso tem. Sim. Olha isso. Olha aí. Eu falo, meu Deus, quem sou eu, né? Pra causar tudo isso de bom na vida de alguém. É maravilhoso, né? E recentemente foi uma seguidora minha comprar lá na loja. Ela também me acompanha desde o início. Ela depois, ela mandou pra mim. Ela falou assim, você é você. Como é gostoso estar perto de você. Sua energia. Você muda a nossa vida. A gente ama você no Instagram. Começou, né? Falar que aí agora não precisa. Então, isso é a minha segunda motivação. Motivação. Porque eu sei que elas esperam de mim a inspiração. Então, por que elas não serem a minha inspiração? Exato. É muito bonito mesmo. E hoje eu tava... Eu tentei dar uma olhada em algumas coisas, apesar de eu te seguir, como a gente ia bater um papo. Eu resolvi olhar algumas coisas de entrevista sua. E eu peguei uma entrevista sua com a Ju Rangel. E aí tem um pouco da sua história, da sua separação. E tem uma pessoa muito próxima a mim que tá nessa fase. Então, por acaso, eu peguei tua história, que não era nem o que a gente ia falar aqui. E aí eu falei pra ela assim, ó, tô te mandando uma entrevista que vai te fazer muito bem. E não tinha nada a ver com beleza. Falou da sua... Você tava contando da sua vida, da sua fase de separação e tudo. Como você encarou isso com uma criança pequena. Então, você... Hoje, você inspirou mais uma pessoa. E aí eu falei, chega na sua casa hoje e para e assiste essa entrevista. Que vai fazer muito bem pra você. Então, eu acho que é isso. É o propósito. A gente também, quando sai, às vezes a gente tá na correria. A gente fala, nossa, hoje eu não tô bem. Mas quando vem alguém pra gente, fala, ó, acompanhei vocês, que legal, né? É isso. E aí eu agradeço muito essa pessoa. Eu falo assim, nossa, obrigada. Era isso que eu precisava ouvir. É isso que a gente precisa pra continuar. Saber que a gente tá inspirando alguém. Esse é um segredo, né? A gente sempre inspira alguém, né? Isso. E é muito engraçado. Volto a falar um pouquinho de Deus, né? Porque isso é muito presente na minha vida. Mas eu entendi que Deus tinha um propósito pra Mariana. Que era a comunicação. A Mariana, ela nasceu pra se comunicar. Pra ligar pessoas. Pra criar links, né? De pessoas. Só que muitas vezes eu me perguntava, gente, mas eu não sou nutricionista. Como que eu vou mudar a vida de pessoas? Só que eu tinha o dom de comunicação. Eu tenho de linkar a nutricionista com o público pra fazer isso acontecer. E por muitas vezes, ao longo de... Eu me separei em 2021. 2021, 2022. O ano passado, um pouco menos, mas ainda também... Eu tentei fugir do Instagram. Muito. Porque a gente conversou um pouco. Instagram hoje é muita mentira. É muito fake. É muita briga de ego. Ah, porque eu tenho isso. Porque eu tenho aquilo. Muita cobrança, né? Ah, porque eu comprei isso, porque eu viajei pra onde, porque... E aí, se frustrando algumas pessoas que não podem ter, que elas se frustram, sabe? Então, às vezes, passa e isso me incomoda. Também me incomoda. Em 2021, em setembro, eu tive o início do meu segundo burnout de pânico de Instagram. Porque eu me separei, trabalhei muito, 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 muito. Chegou setembro, eu desmontei. Mas não pela separação. Mas pela cobrança. Você tem que estar, sabe? As pessoas se compararem, te compararem. Não era de crítica através de Instagram meu, não. Mas sabe aquela canseira? E foi onde que eu falei, eu não quero mais. Eu cansei disso. Falei, meu propósito não é esse aqui. Então, depois disso, eu fiz tratamento. Eu melhorei, eu entendi. Só que eu tentava fugir. A loja, ela veio num momento físico pra eu tentar fugir do Instagram. Pra eu sair do Instagram. Porque eu quero uma loja, eu quero trabalhar aqui dentro. Só que, por muitas vezes, Deus falou comigo e falava, Mariano, o seu propósito é a comunicação, não adianta você querer fugir. Aí, esses dias ainda, eu li uma passagem sobre isso. Porque, às vezes, eu não tenho o dom de ser uma nutricionista e melhorar a vida da pessoa. Eu não sou psicóloga, mas eu sei conduzir as pessoas. E hoje, eu decidi, né? Hoje, esse ano, eu decidi que o Instagram, ele voltaria muito mais presente na minha vida pra isso. Pra eu tentar, pra eu ajudar... Conectar pessoas. Conectar pessoas. Eu usar o meu dom na comunicação. Isso que eu gosto. Eu amo conversar. E é um resgate, né? E é um resgate. Cara, quantas mensagens a gente recebe que a pessoa mudou a vida por causa... Falo, quem sou eu pra mudar? Você falando, você inspirou com o seu jeito. Cara, olha isso. É o momento que eu falo, não, eu preciso disso. Então, a minha maior inspiração sempre é Deus. E as minhas seguidoras, o meu público. Que é aquele negócio, quem tá ali, gente, é o meu público fiel. Não é comprado, não é homem querendo ver a Mariana, porque já me perguntaram isso. E nem trabalho dessa forma, vocês sabem, ali. Então, realmente, é quem tá ali querendo viver a minha vida. Mesmo na época da separação. Eu tive uma menina, uma mulher, que eu encontrei numa festa. Ela era de Barretos. Ela falou, eu preciso parar você, eu preciso te agradecer. Você mudou a minha vida. Quando você se separou, eu vivia um casamento extremamente infeliz. aonde eu achava que eu não poderia ser alguém, eu não poderia ser uma mulher. E você, na sua forma de separar, na sua forma que você trouxe a sua separação, da forma que você conduziu, você me inspirou. E hoje eu sou muito mais feliz. Deu coragem, né? Coragem. Porque é difícil tomada de decisão. É. Virada de chave, às vezes ela acontece, mas às vezes a gente não tem essa inspiração, essa motivação, que desenvolve dentro das pessoas a coragem pra tomada de decisão. É, e essa pode ser a força também que você vai ter de se olhar mais também, né? A partir do momento que você toma uma decisão difícil, você fala, não, agora eu vou olhar mais pra mim. É. Né? E uma coisa muito legal que você diz nessa entrevista, é que você era muito amiga do seu ex-marido e esse respeito. Isso que eu achei muito bacana que você falou, que teve muito respeito. E isso é importante, você falar pras mulheres. Você não precisa brigar, você pode continuar com o respeito. A gente tinha uma filha. Então, eu acho que você mostra muito da sua verdade e das possibilidades. Porque o que a gente vê muito é, não, briguei e tal, vira o judicial e não é necessário. É isso que você mostra. Apesar da gente se dar muito bem, você conta, não tava feliz. Eu tento passar muito isso. Todo mundo tem problema no casamento e todo mundo tem problema na vida. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que existem ciclos, eu falei disso. E eu entendi que meu ciclo com o Paulinho se encerrou como marido e mulher. Até hoje somos muito amigos, somos parceiros. Eu tenho um outro marido. Ele tem uma mulher que é fantástica na vida dele com a Monalisa, que eu agradeço todos os dias por isso. Que ela cuida da minha filha. Gente, é real. A Monalisa vai toda semana. Uma semana minha e uma semana com ele. Quando ela tá com ele, pode perguntar pra quem quiser. Eu nem ligo pra falar com ela. Eu fico tão em paz que ela tá tão bem cuidada. E é isso que eu tento deixar toda vez de recado. Gente, pensa na criança. Tudo tem ciclo. Às vezes o ciclo daquela pessoa se encerrou com você. Não é fácil. Não é. Só que, gente, você vai entrar num emprego novo, num trabalho novo. É fácil? Não. Nada é fácil. Nada é fácil. A vida é feita de ciclos, né? Você termina uma faculdade, você encerrou um ciclo. Você se casa, você começou outro ciclo. Você terminou a faculdade. Mudou de cidade. A vida é feita de ciclos. De ciclos, né? E eu vejo tantas famílias encerrando ciclos e fazendo a vida da criança um inferno. Que eu olho e falo, pra que é isso, Deus? Eu falo em terceira, porque, gente, encerrou. A gente amonaliza. Você olha, tá no olho dela que ela é uma criança feliz. Ela nunca vai ter a frustração de ter os pais separados. Porque tudo eu e o Paulinho... Gente, é difícil. Se um dia eu parasse pra contar de fato a nossa história, como às vezes tem pessoas que sabem, eu falo, nossa, você passou por tudo isso. Sim, eu passei. E jovem, né? Muito jovem, né? E entendi que isso foi um propósito de Deus na minha vida. É. Pra eu chegar onde eu cheguei. Foi graças ao meu casamento, que eu tive uma filha, que eu tenho uma mãe de biquíni, que eu tenho a minha loja. Então, se eu não tivesse casado, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não ia estar onde eu tô hoje, eu não ia ter o que eu tenho hoje. Então, eu tenho que ser grata a todos os aprendizados que a vida me deu. Lindo isso. É. O que que é a lição, né? Tirar a lição das viradas. E carrear toda essa energia que você tá nesse momento, assim, e falar, não, eu vou pegar toda essa energia, todo esse momento, e vou colocar pra mim. Vou me cuidar. Vou, a partir de agora, então, olhar pra mim. Aproveitar que agora eu vou ter mais tempo, porque você... Claro, a gente tem um filho, a partir do momento que a gente se separa, a gente se preocupa mais com o filho do que com a gente. E a gente entende que é difícil, né? Porque antes eu saía pra treinar às seis horas da manhã, ela tava em casa com o pai. Não, hoje eu não posso mais sair às seis horas da manhã, porque eu não tenho quem deixar hoje, assim, logo que eu me separei. Então, eu entendo todas essas dificuldades. Mas é algo que você, se você tem essa energia pra brigar e tudo mais, então muda essa energia. Carria essa energia pra algo bom, né? Coloca realmente Deus no seu caminho, e ele vai te mostrar, né? Peça a Deus pra que mostre o caminho e vai. Gente, tudo eu falo. Tudo que eu passo na minha vida, quem tá perto de mim sabe, acontece qualquer coisa. Eu paro, falo, vamos lá, Deus. Por onde que eu tenho que ir e o que eu tenho que aprender, porque eu quero aprender essa vez e não quero passar de novo por isso. E eu tento ouvir ele. Mas uma vez eu digo, eu não tô falando de religião, é a minha fé, né? Que eu tenho com ele e a minha ligação com ele. Quem me conhece sabe. Aí eu paro, respiro, falo, o que que eu preciso aprender? Porque eu não tô passando isso à toa. Algum propósito isso tem na minha vida. Às vezes a gente não enxerga. Eu acho que ela tem o poder, pessoas como ela, tem o poder de ressignificar. Porque aquela pessoa que é muito pessimista, desanimada, reclama o dia todo, durante os reversos, ela não consegue ressignificar. Ela curte a dor e fica na dor. A gente curte a dor, mas a gente ressignifica a dor, né? Eu ressignifiquei, total na separação. E quando ela fala lição, Deus, o que que eu tenho que aprender? Então, quando ela entende a lição, o que ela tem que aprender, ela ressignifica a dor e transforma isso em algo muito mais poderoso. Que são as tomadas de decisão. Ela tem recursos internos pra fazer isso, né? Ela desenvolveu isso. Ela tem uma grande maturidade. É uma mulher muito madura, apesar de muito nova. Apesar de muito nova, sim. E eu digo isso que vem muito da minha família. Eu tenho pais separados desde os meus três anos, só que sempre foi muito harmônico. Eles sempre tiveram os problemas dele, mas meu pai sempre esteve presente na minha vida em tudo. Minha mãe, gente, minha mãe nunca falou um lado do meu pai. Eu fui descobrir, meu pai se separaram com três anos. Eu fui descobrir o motivo, por quê, não sei o quê. Eu tinha 17. Minha mãe nunca falou nada do meu pai pra mim. Pelo contrário, seu pai é excelente, seu pai é seu pai. Então, é isso que eu trago pra Monalisa. Eu falo que minha mãe é minha maior escola, minha mãe é minha maior inspiração. É uma pessoa que eu queria colocar ela num pedestal e falar, eu preciso aprender a ser que nem ela é. O dom que ela tem do perdão, o dom da paciência, a fé que ela tem é linda demais. Então, eu me inspiro muito nela, sabe? Eu tenho ela muito como base na minha vida. E ela sempre me ensinou isso, a gente ter uma relação com Deus, né? Dentro de cada crença. Mas, pra eu entender, isso é o que me fortalece em todos os lugares da minha vida e tudo que eu passo. Eu já passei muita coisa, tive uma sócia na loja, tive que terminar a sociedade. Aí foi onde que eu falei, ou eu monto física, ou eu desisto de tudo. Então, eu sempre tento tirar disso tudo, o melhor é o aprendizado e como que eu posso melhorar o que eu já fiz. É. Esses são os segredos, olha lá, segredos, porque é importante ouvir uma empreendedora. É. Os revéses do empreendedor, os revéses da vida pessoal, eu acho que é importante a gente ver. De onde você tira a sua força, a sua inspiração. E eu acho que a motivação, uma das, né, é a Monalisa. Nossa, Monalisa. Motivação, né? O que motiva? O que motiva? Monalisa motiva. Me arrepia, eu sou tão abençoada com aquela criança. Hoje de manhã, me emociono. Fui acordar ela, sempre acordo ela com muito beijo, com muito carinho. Porque eu sou assim, ela é assim. Antes de beijar ela, eu falei, Deus, o que eu fiz na minha vida de tão maravilhoso pra ter essa criança? Se tem uma criança que me ajuda, que é parceira, que entende, que, gente, não é porque é minha filha, mas quem tem convívio com ela, quem fala, a Monalisa é um ser de luz, de outra dimensão, sabe? Ela é tudo pra mim, ela é quem me motiva. E todo mundo pergunta, ah, você vai ter outro filho, você vai... Eu falo, gente, eu não tenho decidido na minha cabeça. Quem vai decidir se eu tenho outro filho ou não é Deus. Mas se Deus te falar, Mariana, você não vai ter outro filho, eu sou 100% realizada como mãe. Ah, eu falo a mesma coisa. Com a Monalisa. Essa é a minha frase também, eu tenho uma só. Mas eu sou muito realizada como mãe também. E se alguma mãe estiver pensando, não, eu tenho um filho só, preciso ter outro. Não, se você estiver realizada, fique em paz. O filho motiva, né? Você também é mãe de filho único, né? Sou mãe de filho único também. Motiva, filho motiva. Nossa, a Monalisa, ela me ajuda. Gente, quantas fotos? Você vai olhar no Instagram, foi ela que tirou. Quantas? Quantas? Quantos vídeos? Eu preciso gravar, eu tenho que ter alguém comigo. Ela vai comigo, ela grava, ela faz pra mim. A Monalisa, por ela estar comigo desde pequenininha, né? Eu comecei o projeto, ela tinha um ano e três meses. Eu sempre pus ela debaixo do braço. Eu tinha evento elevado, eu fazia projeto, ela estava comigo, eu fazia não sei o que. Eu fazia questão dela estar pelo menos um pouco. O Paulinho sempre foi muito parceiro, ele sempre me apoiou demais nisso. E eu sempre tive minha mãe também comigo, né? Foi uma rede de apoio muito forte. Então, se eu tinha um evento, ou eu estava o Paulinho com a Mona lá, né? Pra ela estar perto de mim, ou minha mãe sempre me ajudando. Então, ela entendeu esse meu mundo, ela cresceu nesse meu mundo. Então, ela ama, ela admira, ela é minha parceira. Ah, gente, é muito gostoso, assim. E o que eu acho ela mais sensacional, ela sabe equilibrar o amor da mãe e do pai. Ela não deixa nenhum dos dois ficarem com ciúmes, porque tá mais com... É muito engraçado, sabe? Quando, às vezes, eu falo assim, ah, hoje você vai pra casa do papai, você tá com saudade. Ah, mamãe, eu tô com saudade do papai, mas eu também amo muito ficar aqui. E, sabe, ela tem esse cuidado, sabe, de não deixar... Isso que a gente nunca falou. Ai, tem ciúmes que você vai... Nada. Ou gosta mais dele do que de mim. Nunca. Mas ela tem esse cuidado, sabe? Ela é realmente a nossa maior motivação. É, os filhos são, né? São. E eu falo que tem dias que eu tô triste e que a pessoa que me dá melhores conselhos são minha filha, né? É a minha filha, quer dizer. Então, a gente tem que ter essa parceria, né? Tem que viver a verdade com eles também. Não esconder nada da criança, de que não, olha, hoje eu tô triste, hoje eu tô cansada, hoje meu dia foi difícil, hoje meu trabalho não tá dando certo, hoje eu tô feliz, conquistei algo, e aí, com a minha menina, a gente fala, eu conquistei uma coisa, e a gente pula, e a gente brinca. E aí, o dia que eu tô triste, ela fala, eu vou fazer uma jantinha pra você. Ela faz o omelete e decora, porque eu não escondo também. O dia que eu tô bem, eu tô bem, o dia que eu não tô bem, eu não tô, e a gente não pode tirar isso. Uma coisa que eu sempre falei pra Mona, que minha mãe me trouxe e montou isso, é sobre a verdade. Eu sempre falei pra ela, eu falei, filha, a verdade a gente conserta, a mentira não. A mamãe sempre vai estar do seu lado, por maior que seja o erro. Eu, sabendo da verdade, eu vou conseguir te ajudar a consertar. E eu sou assim com ela, eu não escondo, eu não minto. Ah, tô indo viajar, que nem quando teve outubro, a gente decidiu, de última hora, ir pros Estados Unidos. Não dava pra levar ela por série de fatores, mas foi uma viagem que precisava ser feita. Mamãe está indo viajar pros Estados Unidos, pro Timário fazer isso, isso e isso, você não dá pra você ir agora, porque é caro, não é do dia pra noite que você faz uma viagem assim, você tem prova e tatatata. Ela ficou em paz, porque todo mundo me perguntava, nossa, mas a Mona Lisa sabe que você vai pra Disney e não vai levar ela. Disney por causa dos Estados Unidos. Falei, sabe, e ela entendeu, e ela compreendeu muito plenamente isso, porque eu sempre trouxe a verdade. É caro, não é assim, tatatata. E ela aceita, então, a verdade em primeiro lugar. Minha mãe sempre falou isso, Mariana, me conta a verdade. A verdade eu te ajudo, na mentira eu não consigo, porque eu vou estar te ajudando em uma coisa que não é verdade. Exato. De tudo que a gente conversou, assim, eu não te conhecia pessoalmente, né, e o que eu tiro, assim, de inspiração hoje de você mulher, né? Eu vejo você, uma pessoa extremamente madura, que sabe o que quer, né, chegou onde chegou, porque teve garra e perseverança. Apesar da idade? Exato, apesar da idade, é muito nova. É, acho que se faz, né? Muito nova, né, já foi essa, sabe? Mas é merecedora de tudo que você tem hoje, né? Te vejo uma mulher muito forte, então, das mulheres que te seguem e conseguiram ver isso, você realmente inspirou, né? De que precisa de rotina, que vão ter dias difíceis, mas que você tem que se apegar em algo que te dê força, que pra você é Deus, sua filha, sua família, mas que pra outras pessoas pode ser outra inspiração. Cada um com a sua. Cada um com a sua. Que, sim, todo tratamento é individualizado, que é o que a gente fala sempre. Então, é difícil a gente dar uma receita, pôr na tela aqui, uma receita do que você toma, do que você come, porque é tudo individual. Compartilha, né? Compartilha o que você toma, que a gente vai tomar. Não é assim que funciona, mas é importante saber que você tem essa rotina, sim, e que você deu a mão pras pessoas certas que te ajudaram, um preparador físico, uma nutre, um médico, né? Você mesmo prepara suas comidas ou não? Na verdade, assim, meio a meio. Eu tenho uma parceira que eu tenho grande admiração pela história dela, que é uma parceria de comida saudável, que é a Maria Fit, e ela tem, né, as porções individuais, e ela tem as marmitinhas fit prontas. E é tão saborosa que a Mona, ela come isso na nossa rotina, ela come. Então, assim, hoje é o que me dá uma grande ajuda também, mas sempre preparei minha comida. Às vezes falta tempo, é isso que eu te pergunto. E se tivesse que voltar a preparar? Eu iria voltar a preparar, sabe? Porque eu falo que a comida de verdade, ela não dá trabalho. Às vezes a gente inventa, você vai fazer uma proteína, seja carne, seja frango, seja o que for. É fácil. Eu como arroz branco, eu como feijão, eu como comida de verdade, entendeu? Eu não fico nessa de muita neurose, não. É isso, um legume, uma salada, que eu amo salada, sim, eu sou absurdamente apaixonada por salada. Então, eu incremento minhas saladas. Então, assim, se eu tivesse que fazer, faria. Mas o que eu gosto na Maria Fit, porque é acessível, todo mundo que compra fala. Fala, cara, o preço que a gente paga numa marmita saudável não compensa você cozinhar em casa. E o sabor de comida caseira, a praticidade, a segurança do que está sendo entregue. Não, é maravilhosa. E a história, são três irmãs, é uma história linda, sabe? Eu acho que eu me conecto não só com o produto, e sim com a história de quem está comigo. Eu acho que é isso que muda. Então, mas de manhã, todos os dias faço minha crepioca, meu mamãozinho, faço pra mim, faço pro Mário. Tento mandar o mais saudável de lanche pra Mona, mas eu entendo que ela é uma criança. E que ela gosta de umas porcarias também, então a gente tem que entender que ela tem a fase dela, né? Então, é possível você cuidar da sua alimentação, e uma alimentação saudável é comida de verdade, né? Nada de estripulia, tá, gente? Arroz, feijão, assalado, legume, uma proteína, qual é a sua preferência? Legal, é mostrar que é possível, né? É. Que é simples, e às vezes, ah, não faço porque não tenho tempo, porque é corrido. Não, existem opções, boas opções. Boas opções, com preços acessíveis. Sabe por que eu bato tanto nessa trecla? Porque lá atrás eu escutava muito, ai, mas é muito caro fazer dieta. Não, porque é muito caro comer um doce saudável. Ai, porque, gente, realmente, se você for inventar moda, a dieta fica muito cara. Eu concordo. Tem aí, né, inúmeras coisas. Mas o básico não erra. E o básico é barato. O básico é fácil. Então, não tem segredo. A gente teve um convidado aqui que ensinou a gente que não precisa de glândula, de grandes suplementos. Que os treinos não precisam ser penosos. Né, Cris? Então, a gente tem visto muito isso, assim. Nada é tão difícil. As pessoas que acompanharem os nossos episódios, eu acho que tem uma conexão. Não precisa de alta complexidade. É. Não precisa ser complexo. Não, gente. Hoje, eu sou a pessoa que menos consumo. Suplemento é a pessoa que menos consome. Tudo que você imaginar. O meu é tão básico. Eu gosto de óleo essencial. Eu uso muito óleo essencial. Então, eu tenho alguns que estão na minha rotina. De suplemento. São dois só que eu consumo. Que é a creatina. Que isso é pra todo ser humano. Ele falou exatamente isso. Minha mãe, de 73 anos, consome creatina todos os dias. E tem o whey como um meio de fuga. Hoje, eu não consigo comer. Mas ele não é um suplemento ativo na minha alimentação. Não consigo comer hoje. Então, tem ali as castanhas, o whey com aveia. Porque ele vai formar os três juntos. Uma alimentação que substitui aí um lanche da tarde. Então, causou muito do que ele falou. Porque veio ele como profissional. E agora, a gente traz você pra mostrar o resultado. A realidade. Materializou o que ele falou. Sim, sim. Então, foi muito bacana. Você é uma pessoa incrível também. Os episódios estão se linkando aqui. É. Isso são os propósitos de Deus, gente. É ele linkar e vai fazendo isso. Eu acredito nisso. Eu também acredito. Depois da nossa roupa hoje. Depois da gente vir com a roupa combinando, né? Gente, eu contei pras meninas. Nem sei se a gente tá com o tempo estourado. Mas eu vou falar rapidinho. Não. Desde ontem, eu tava fixa. Com o vestido verde na cabeça. Então, eu sempre vou... Não sou da moda. Eu sou... Quem me conhece sabe. Eu sou muito eu uso o que eu quero. E aí, eu tava... Mas eu tava fixa. Porque eu adoro esse vestido. É confortável e tal. Com o rojo. Tava fixo, tá? Abri meu guarda-roupa. Essa blusa tava lá. Aí, eu falei... Ah, mas a saia, que é um conjunto, não tá. Eu acho que minha funcionária não passou ainda. Eu abro. A outra parte do armário tava saia lá. Ah, então eu vou com essa. E coloquei essa roupa. Então, gente, eu ia vir com a gente no verde. Mas é... A energia me preparou pra vir assim. Na paleta de cores. E aí, a gente tava conversando, nós duas falando. Nossa, que engraçado. Então, aí você entrou. A gente fez. Olha! Nossa, não entendeu na hora. Nossa, que coincidência. Não é coincidência. Não é coincidência. São os propósitos de Deus. São, sim. Mar, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu sei que o seu dia é muito corrido. Mas fez muito bem pra gente conversar com você. Eu acredito que vai fazer bem pra muita gente. Você é muito verdadeira. E eu acho que o podcast traz muito esse seu lado também. Porque o Instagram, normalmente, ele é mais curtinho. Você não consegue mostrar o seu lado real. E o podcast, a gente consegue entregar mais. Tem mais tempo. Eu que agradeço o convite. Me senti muito à vontade. Foi muito gostoso. Amei o convite. Quando a Gil falou de falar um pouquinho da minha história. De conversar um pouco. Falar sobre o assunto de mulher, que a gente ama. Me senti muito à vontade. Foi muito gostoso estar aqui. Pode me chamar sempre. Eu sempre venho. Quando você for fazer projeto, chama. Porque somos mulheres que queremos estar no seu projeto. Então, eu já digo que abriu. Vem um projeto aí, gente. Nossa! Se preparem. Em primeira mão, tá? Não falei ainda pra ninguém. Porque o projeto acabou de ser montado. Eu saí da reunião e vim pro podcast. Então, em abril, a gente tem oficialmente a volta dos projetos da Mamãe de Biquíni. Que é o que as minhas seguidoras tanto me pedem diariamente. Ah, que bacana. Eu estarei nesse projeto. E estaremos. Ah, estaremos. E quando tiver o projeto, traga pra gente. Vem com o pessoal. Vem contar. Vem contar pra gente. Vem com os profissionais que vão estar pra gente. Vai ser um projeto muito legal. Sempre fiz projetos estruturados, assim, que realmente fossem acessíveis pra todo mundo. Acessíveis, que eu digo, na hora de executar. Porque, muitas vezes, nem tem custo. Eu faço isso realmente porque eu amo isso. Eu amo essa conexão. Então, eu falo que é acessível que todo mundo pode fazer dentro da sua casa. Então, aguardem. Dia 6 de abril tá chegando um projeto novo. Vai vir lançamento por aí, hein? Tem. Em primeira mão. Cris, mais alguma pergunta? Mas eu tenho várias pra amar. Eu tenho várias. Eu vou fazer de bastidor. Vou anotar tudo. Gente, quando quiser, a gente volta. Traz Monalisa. Deixa um podcast só pra Monalisa pra falar. E ela fala. Então, tá bom. É. Combinadíssimo. Esperamos que você tenha gostado do nosso Beleza na Lata de hoje. falando um pouquinho mais sobre os segredos da mamãe de biquíni, com a Mari Balan. E vocês viram, tem projeto novo. 2024 promete. Nossa transformação. Vamos fazer transformação aí com ela. Essa mulher maravilhosa, inspiradora. A gente tá com uma gratidão muito grande conhecê-la pessoalmente. E se você gostou desse podcast, sabe que tem alguém aí meio desanimado, momento de virada de chave, precisando de uma inspiração, compartilha, aproveita já, clica nesse sininho, porque ele vai te avisar sempre dos novos episódios como esse, que são inspiração e vem te tirar da zona de conforto. Muito obrigada aí, por quem sempre nos acompanha, nos apoia. Se você tem sugestões, escreve aqui nos comentários. Deixa aí pra gente que nós vamos ter o maior prazer de comentar, de saber o que você tá pensando de quem. do Beleza na Lata e do nosso grande projeto aí, sobre falar sobre aquilo que mais nos deixa felizes, satisfeitas, e que o que tá interno sempre reflete aonde na beleza, não é, Gi? É isso aí. Um grande abraço a todos. Doutora Mari, muito obrigada. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.